Eu aprendi uma parada simples, mas que modificou a minha vida para o resto da vida. E eu sou o que eu sou por aquele um conceito básico. É você ser a sua palavra. Você falar e você honrar a sua palavra. E não é nem cumprir a sua palavra. Porque se você cumpre a sua palavra toda vez, você não tem como dar uma palavra em uma coisa que você não sabe. Assim, me atormenta, incrivelmente, chegar atrasado. Porque eu quebrei a minha palavra. Falei que está aqui às duas, cheguei às duas e vinte e quatro. Foi uma quebra de palavra. Você não tem noção. Me atormenta de uma maneira... Isso é até um problema no meu relacionamento com a Ju, porque ela é menos ligada no horário. Eu sou super ligado no horário. Por causa disso. Depois desse negócio, eu chego nas festas, tipo, oito horas. Oito horas eu chego lá, o cara está tomando banho. Eu chego lá, não tem ninguém lá. A Ju, ninguém vai estar lá, Érico. Eu falei, cara, a gente falou que chegava por volta de oito horas. A hora que a gente falou que chega oito horas, porque aquilo é minha palavra. E eu descobri que quando você cria uma relação com a sua palavra muito forte, e você começa a acreditar. Não estou falando as pessoas acreditarem, não. É você acreditar que você cedeu a sua palavra, aquilo cumpre. Você fala cadeira e cadeira cai da sua boca. Você fala, eu vou fazer 365 vídeos e eu sei que eu vou honrar aquilo. Quer dizer que eu vou conseguir fazer? É a verdade que não. Às vezes a gente não consegue. Você sabe que tem dias que são assim, tem dias que são assados. Mas eu, por vezes, eu fiz esses desafios para um treino de palavra. Eu fiz desafios maiores comigo para saber se o que será que eu consigo. Eu consigo quebrar, manter minha palavra para chegar no horário. Nove de dez, oito de dez. Será que eu consigo fazer trezentos, fazer isso por um ano, todo dia, sem parar? Era um desafio pessoal. E eu fiz esse desafio. Depois fiz outros desafios, alguns mais para mim do que outros. Fiz um desafio muito louco, assim, de cem dias de meditação, meditando uma hora por dia. Não numa sentada, mas em várias sentadas. Mas eu fiz isso. Por quê? Cara, depois que eu terminei aquele desafio, eu fiquei zen, eu virei budista, eu virei um monge. A verdade é que, não, eu fiquei mais calmo, tem todos os benefícios que a meditação para quem acredita tem. Mas não. Sabe o que foi a melhor sacada daquele desafio? É eu olhar no espelho e falar assim, o Érico cumpre a sua palavra. O Érico, eu não uso nem a palavra cumprir. O Érico honra a sua palavra. Por exemplo, você fala assim, cara, eu vou passar no vestibular. Ou eu vou... Passar no vestibular é uma boa. Você vai passar, não sei, mas você olha para aquela pessoa, ela está estudando. Ela está honrando aquela coisa, ela está dando 150% dos 50% dela. Se ela tiver, beleza, ela honrou, mesmo que ela não passar. Então, quando eu fazia esses desafios, o meu maior aprendizado é, cara, eu cumpro a minha palavra. Depois de 300, no dia, geralmente nesses desafios, a maior neura que acontece, as paredes, tem várias paredes. Mas a parede principal é, geralmente, no dia 200. Cara, o dia 200, você já passou da metade, mas é um dia difícil. Naquele dia, cara, já fiz 200 vídeos. Eu mereço parar. Nego desistiu no 10, eu já sou campeão, essa parada toda. Eu mereço. Eu posso. Então, se eu continuo e fecho o desafio, fora todo o processo, eu olho para mim e falo assim, cara, o que eu falo, acontece. O que eu falo, acontece. E você cria essa relação com você e foi essa relação que eu tentei cultivar. De mim, com a minha palavra. Sim. E é essa relação que me deu essas consistências. E de vez em quando eu volto a fazer alguns desafios para eu testar se eu sou a minha palavra. Você está fazendo algum agora? No momento, eu estou fazendo um de publicar um áudio por dia, por 365 dias, no meu canal de Telegram. Estou no dia 259. Põe no Spotify também. É. Boa. Boa. É uma coisa simples, né? Já está produzida. Eu sei porque eu estou fazendo isso também. 365 dias de áudio. Hoje eu vou fazer um. Eu falo, ah, vou fazer depois do podcast. Vai que eu tenho um insight lá que vale a pena. Sim. Mas assim, e é difícil fazer isso. É um que eu estou fazendo agora, né? Mas eu já fiz vários. Já fiz gelo, já fiz esporte, já fiz... E de vez em quando, depois disso, eu passo um tempo sem fazer, até eu sentir que, cara, eu começo a falar, cara, quando eu estou começando a ficar mais sloppy, mais menos apegado à minha palavra, menos... Com um relacionamento menos forte, eu falo, cara, eu acho que eu preciso fazer isso de novo. Você percebe sozinho isso. É, eu acho que a nossa relação com a nossa palavra tem que ser construída todo dia. Você acorda sem palavra. Você acorda sem palavra. Zera. E se você parar para pensar... É, ontem eu gravei um áudio. Hoje eu acordei sem palavra. O áudio não foi produzido. Ele só vai ser produzido quando eu produzi. E aí, às vezes, teve uma parada que eu fiquei doente pra caramba, cara, estava massa. Não queria produzir mesmo. Estava com a saturação de oxigênio de 86. Você lembra dos tempos de Covid lá? Sim. O tipo de ir para o hospital. Estava no meio de uma montanha esquiana e isso deixava a parada mais intensa, porque tem menos oxigênio lá em cima. Estava em uma estação a dois mil metros, dois mil e quinhentos. Cara, eu mereço. Eu vou falar para você. As pessoas vão me entender. Eu falei, ao invés de ficar divagando nisso, eu devia estar falando isso num áudio. Engraçado, quando eu desisti, deixei de ser uma opção. O sucesso passa a ser inevitável. Mas... Esse é o cara que eu queria conhecer. É. Então, essa consistência, isso me deu que eu construí uma casinha dos três porquinhos de tijolos. É. É difícil de... É mais difícil de destruir uma consistência como essa. Mas, eventualmente, quando as pessoas... Você começa se relacionando bem com a sua palavra, as pessoas começam a se relacionar com a sua palavra. Cara, o Érico, ele vai honrar essa palavra. E aí você começa a fazer mais parcerias. Você começa a ter uma relação diferente em casa. Para mim, mas no meu caso chega a ser até chato. É difícil da sociedade entender que eu estou fazendo isso, porque eu quero cumprir a minha palavra. Alguma coisa. É uma relação com ela. Eu e ela. Você pode me tirar tudo, João. Tudo. Eu posso perder tudo. Mas a minha palavra é minha. Tem uma frase... Uma frase, eu acho que do Gandhi. Uma frase... Eu vi num filme do Gandhi. Eu tenho um filme muito massa. Mahatman Gandhi. Eu chamo Mahatman Gandhi. Eu acho que está no Netflix. É o documentário do Gandhi e tal. Umas três horas. Tem uma hora que ele... Que o exército britânico chega para ele e fala assim... Se você não sair daí... Eu não sei exatamente o que é. Eu vou te matar. Alguma coisa do tipo. Ele fala assim... Cara, o meu corpo... Você pode ter. Mas a minha vontade... Você não vai ter. O corpo... Você tem. É só você dar um tiro. Falou com as exatas palavras. Mas é louco, né? A minha palavra é só minha. Ninguém mais tira ela. Só minha. Ninguém. Só eu tiro. Ninguém mais tira. Ninguém mais tira. Ninguém mais tira ela. 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 O que é isso?